Oi, nesse vídeo a gente vai aprender como fazer live de áudio no Quai para que você pontue na sua família. Cinco horas de live, live de áudio que seja, vai pontuar mais na sua família. E o legal é que você pode, de madrugada, dormir e deixar a live de áudio rolando porque você não precisa interagir, não precisa fazer nada. Mas antes de ir para o treinamento, que a gente vai direto para a tela do computador, deixa seu like nesse vídeo, deixa um comentário, inscreva-se no canal e volte para assistir mais treinamentos. Bora para a tela do computador. A primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o aplicativo chamado OiTube. Ele tem este ícone aí. Esse aplicativo é excelente porque você pode assistir vídeos do YouTube em plano de fundo, ou seja, você não precisa ficar no aplicativo para ele continuar rodando no seu celular. É ótimo para quem gosta de estudar um monte de coisas ou ouvir músicas e não tem o YouTube Premium, que é aquele que você pode assistir em segundo plano ou com a tela reduzida, mas você precisa pagar para isso. Baixou o aplicativo? Você vai entrar lá no seu Quai, vai clicar no maisinho, tá? Como se você fosse publicar um vídeo. Clicando no maisinho, role até live, tá? Vai aparecer logo curto, aí tem as opções, vai para live, conforme a seta está indicando. Se não aparecer live para você, é porque você ainda não está, como fala, não está qualificado para fazer live. Como é que qualifica? Tem que ter 500 seguidores. Ah, não tenho 500 seguidores, não posso fazer live. Por enquanto, só assista as lives, porque já pontua na família, mas a dica para você conseguir 500 seguidores, postar muitos vídeos bons todos os dias. Não se importe que vai ter só 200 visualizações. Você consegue 10, 12, 15, 9 seguidores por dia, rapidinho chega nos 500. Bom, feito isso, para a gente não perder tempo aqui, clica em áudio, né? Então, voltando aqui, ó, clicou em live, vai aparecer essa tela. Ele vai habilitar em vídeo, você já muda para áudio, escolha uma capa, só que tome cuidado, não use nada chamativo, pornográfico, não use logotipo do Quai. Tudo isso vai fazer com que a sua live seja notificada e você pode ser banheiro da live, tá? Desculpa. Escreva um texto aqui, que possa ajudar as pessoas a entenderem sobre o que é a sua live e não clique ainda no botão iniciar, ainda não, tá? Vamos para o próximo passo. Você vai pausando esse vídeo, vai voltando para você entender. O aplicativo OiTube que você baixou, você vai abrir esse aplicativo. Então, veja bem, ó, deixa a tela aqui normal, tá? Minimiza, abre o aplicativo OiTube. OiTube não tem propaganda, pode rolar no segundo plano, como eu já falei, é uma maravilha. Escolha um canal, eu faço com o meu próprio canal, tá? Eu coloco as minhas lives, são os meus próprios vídeos, que fica só o áudio na live. Mas você pode fazer com o assunto que você quiser, tá? Não tem restrição aí. Selecione uma playlist. Então, no caso aqui, eu vou pegar a playlist que eu tenho no meu próprio canal, tá? Mas pega a playlist que você quiser, pode ser de música, pode ser mensagens motivacionais, pode ser mensagens de fé, a playlist que você quiser. Só tome cuidado para não infringir as regras, nada que faça apologia a crime, que fale de drogas, que fale de sexo, que fale de bebida, que fale de armas. Mas tudo isso não pode na plataforma, tá bom? E aí você clica no play, entrou na playlist, dá o play na playlist, conforme a setinha está indicando aí, tá? Se vai fazer enquanto dorme, pega uma playlist bem grande. Uma playlist que tem muitos vídeos, para ficar rolando o tempo todo lá, tá? Você pode pegar, por exemplo, quem gosta de fazer com um negócio de oração, pode pegar aquele do... Esqueci o nome agora, é muito bom, muito bom, cara. Tem vários... Bom, vocês vão encontrar aí. Tem vários vídeos de oração que são longos, 4, 5 horas, 10 horas de vídeo, tá? É muito bom assim. Deixa o volume no máximo, coloque o fone de ouvido, se você vai fazer dormindo, né? Lembre-se, sempre que for fazer live de áudio, usando esse recurso, o volume do celular tem que ficar no máximo. Então eu faço o quê? Coloco o meu fone de ouvido, porque eu não vou ficar dormindo ouvindo a minha voz, né? Coloco o fone de ouvido, deixo bem alto e coloco... escondo o fone de ouvido em algum lugar. Para não ficar aparecendo. Cubro o fone de ouvido, enrolo em alguma coberta, enfim. Volta para a tela da live, tá? Voltou para a tela da live. O que é live que? Volta para a tela da live que? Nada a ver. Só volte para a tela da live, beleza? Voltou para a tela da live, é a tela que você já tinha criado aí. Puxa o dedo de cima para baixo, nas notificações do celular, lá de cima, perto da bateria. Puxa o dedo de cima para baixo no celular, para abrir as opções de notificação e tudo mais. E aí a primeira que vai aparecer é exatamente o vídeo do YouTube, do OiTube, que você deu play lá. Você tem que dar play lá, antes de voltar para a tela da live. Aí ele vai aparecer a sua opção aqui. Clica no play, sobe o dedo para sair das notificações, assim ele volta para a tela da live e clica em iniciar a transmissão. Aí o que aconteceu? Desculpa aí. A transmissão já está ao vivo e o áudio do OiTube vai sair na sua transmissão de áudio. Isso só funciona para a transmissão de áudio, ok? Deixa o celular assim, enquanto você dorme, se você dorme umas 5 horas por noite, quando você acordar já terá 20 pontos, 20 pontos na família. E detalhe, você vai ganhar uns dólares também aí por fazer isso, tá? Eu mesmo já ganhei, semana passada, 5 dólares, que dá muito dinheiro, tá bom? Então, pode fazer isso toda madrugada, enquanto você dorme, ou enquanto você não usa o celular, pode fazer também. A cada 30 minutos de live que você fizer, já pontua na família, tá? Não precisa ser a 30 minutos de live seguida, é a cada 30 minutos. É claro que o ideal é você fazer uns 30 minutos, no mínimo 30 minutos de live. Você pode fazer isso, acho que, não sei quantas vezes por dia. A cada 30 minutos já dá 2 pontos. Então, você pode ter 20 pontos com lives, que já dá... Bom, não sei, vocês fazem a conta aí de quantas lives eu tenho que fazer, tá bom? É só fazer, porque aí já vai ganhar uns pontos, sem nenhum esforço, beleza? Gostou? Curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e deixe um comentário, que é muito importante para a gente engajar esse vídeo. Muito bem, viu como é simples, como é fácil, mas se você não entendeu, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você também assistiu esse vídeo até o final e vai fazer, deixa um comentário para ajudar a engajar esse vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.